Oi querida, meu nome é Luísa Junqueira, esse aqui é o maravilhoso canal, tá querida? E menina, eu estou em Boipeba, na Bahia, uma ilha, dizem que é uma das ilhas mais bonitas do Brasil Eu tô concordando, viu, falar pra você Tô aqui com o Luciano Brasil, maravilhosa minha amiga E a gente tá aqui na ilha, na praia de Bainema E aí menina, deixa eu contar pra vocês como foi o rolezão para chegar até aqui A gente tava em Salvador, você pode até conferir no último vídeo Aí menina, de Salvador, a gente pega a balsa e aí a gente chega em... Itaparica Itaparica De Itaparica a gente pega um ônibus de duas horas e meia, chega em Valença De Valença a gente fica lá esperando um pouquinho lá no cais E aí pega uma lancha de mais ou menos uma hora e pouquinho Pra chegar aqui em Ceboipeba É um rolezinho, parece difícil, mas você encontra mais informações com mais detalhes na internet Viu minha senhora, eu já não vou conseguir passar com tanto detalhe É uma viaginha pra chegar, mas vale muito a pena Aí a gente alugou um apizinho pra nós Vamos passar uma semana aqui, bem lindas, bem princesas Dando aquela esperecida Pra chegar nessa praia de Bainema a gente pegou um quadriciclo Foi 30 reais por pessoa E aí a gente vai passar o dia aqui, essa praia que só tem praticamente só nós A praia é linda, não tá um solzão, tá um nublado assim, mormacinho Que é bom também, mas que torra também, viu minha senhora Tem que passar protetor solar no mormacinho E vou ficar uma semana em Boipeba, gente Aí eu vim trazer vocês comigo Venham, venham comigo, curtir essa ilhazinha Essa Boipeba maravilhosa Meu Deus do céu, que delícia Olha gente, a gente está fazendo um castelinho de pingar Vocês conhecem essa técnica? Você pega assim, uma areinha bem gostosinha, bem fininha Um pouquinho de água assim, ó Aí ó, vem aqui Tá vendo? Vai pingando e vai formando torrezinhas Que satisfação mil graus E aí você que é legal, né amiga? É Uuuuh Ai que lindo Desapou Menina, fim de tarde a gente veio tomar sorvete na sorveteria Picolé da Ilha Sorveteria da Bete E ela mesma faz sorvete Muito bom, né amiga? Muito bom Delicioso Oi querida, bom dia querida Hoje já é um novo dia Estamos aqui indo fazer o passeio de volta à ilha Que é um dos passeios mais turisticão que tem aqui em Boipeba Minha amiga Luciana insistiu Falei, vamos, bora Insistir muito não, né? Foi bem fácil Foi fácil, foi fácil Ela falou, vamos? Eu falei, vamos É, pra mim não precisa insistir muito não 180 reais, tá? Caso alguém queira saber Mas conhece todas as praias, tudo É, nós é turista, né pessoal? Aí nós gasta mesmo Estamos na primeira parada São as piscinas naturais de Moreré Negócio de areia, bancada de areia No meio, mais ou menos, mais perto do mar aberto Mas não chega a ser mar aberto não Mas gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês Deixa eu mostrar pra vocês, coisa mais linda Menina, a gente alugou um snorkel Que eu quase que não quis alugar Mas vale muito a pena Porque tem muito, muito peixinho Muito peixinho Os peixinhos bonitinhos Tchauzinho pra nós Menina, tá bom demais, viu? Nossa, mas é bom demais mesmo A gente passou na praia de Bainema Que foi a praia que eu fui ontem Só que daí não filmei, menina Porque ainda fiquei respondendo e-mail Você acredita? Pô, na praia Escritório na praia, né? Tive uns negócios pra resolver Fiquei lá respondendo e-mail e não filmei Mas agora tamo aqui na Casteliano Tô aqui num quiosquinho, tô na rede Dá pra ver, né? Que eu tô na rede E aí aqui tem uma caipirinha famosa De cacau com biribiri Que é uma frutinha que parece um limãozinho Pedi a ciguaria E um pastel também Que o pastel daqui é famoso também Eles tem pastel de lagosta De siri De camarão Mas eu sou alérgica a camarão Aí lagosta e siri Eu não tenho certeza Como eu não trouxe um antialérgico Acho melhor não arriscar Aí pedi outro pastel Dizem que é muito gostoso também Que vibes Olha o pico que eu tô Vou mostrar pra vocês Gente, olha Olha isso aqui Olha que tiração de onda Vou provar Hum Nó, véi É muito bom, véi Que sabor é esse? Hum Nunca senti nada igual Passada, chocada Será que é o biribiri? Será que é o cacau que tem esse rosto? Gente, que delícia Olha Nossa, gente Eu tô só gratidão pra vida Sentindo que Nossa A vida está sendo generosa comigo Amiga, como você está se sentindo? Estou em situação de nossa Situação de nossa senhora Perfeição Não tem no Brasil Só tem no Brasil Só tem no Brasil Olha isso, gente A capinha de cacau no cacau É incrível Próxima parada do passeio É no vilarejo Da Toca da Onça Boca da Onça Já desisti Já de Nossa, eu sou muito ruim com o nome Pelo amor de Deus E aí a gente veio almoçar aqui No restaurante Estrela do Mar Mila, eu tava dando uma pautinha aqui Ai, conheci quem? Letícia e Flávia Que segue da querida E aí eu falei que era Boca da Onça, gente É cova da onça Eu errei o nome da pilareja Mas é muito lindo aqui, viu? Nossa, vocês moram bem demais, hein? Obrigada O que você mais gosta aqui de fazer aqui? Andar pela gente Andar Curtindo o clima, né? Banho de mar Ai, gente, é muito bom Nossa senhora, bom demais E todo o povo, gente boa, né? Todo mundo massa aqui E a última parada do passeio É o Portal das Ostras Que é um lugar no meio do... Não sei se é rio ou se é mar, gente Eu acho que é meio mar, meio rio E aí o negócio é flutuante, assim E aí tem criação de ostra logo ali do lado E é muito lindo A gente pediu uma porção de ostra gratinado Pra provar Caipirinha de cacau Geralmente fazem com biribiri Mas tava sem colocar o limão mesmo Que também dá um azedinho Que biribiri é azedinho A Luciana nunca comeu ostra Vamos ver essa reação É bom? Eba! Salgadinho Aí eles trazem a gente aqui pra ver o pôr do sol Porque não é um passeio barato Mas assim, gente, vale a pena, viu? Vale a pena Só de gasolina o que gasta pra dar essa volta na ilha Já não imagino o que deve ser Cada lugar que eles levam é, assim Um mais chique que o outro Nossa, chique Um novo dia Uma nova boipeba Tamo aqui numa trilhazinha Pra chegar na praia de Coeira Que é a praia mais perto de distância a pé Ali do centrinho urbano de boipeba Aparentemente já estamos chegando Acho que não foi nem 10 minutos Eu já tô vendo o mar ali Eu acho que é ali E assim, pessoal Minhas impressões de boipeba até agora Paraíso na terra Perfeição Coisa linda de viver Depois eu vou mostrar mais imagens do centrinho Gostosinho Dá pra ir comer uma tapioca na pracinha Calor Bastante calor Clima quente E é bom que tá meio nublado o tempo Não tá aquele solzão E eu acho isso bom Porque eu acho que se tivesse aquele solzão torano A gente tava torrada E aquela coisa, né? Preços Não é muito barato O negócio de passeio, assim, aqui Não é muito barato, não Já viajei pra lugares mais baratos Mas se for levar em consideração Que tamo no meio de uma ilha Um paraíso tropical Sem igual Faz sentido, sabe? Nossa, eu tô gostando muito, muito, muito Assim, recomendo 100% E você, amiga? O que você está achando? Estou amando também Recomenda? Eu recomendo Ai, gente Eu já queria morar aqui Estamos aqui na barraca da Carol Famosa barraca aqui que tem na Praia de Coeira Carol, mó gente boa Estamos tomando uma caipirinha de umbu Com biribiri Ai, que delícia E eu pedi uma casquinha de siri, gente Ó a coisa mais linda dessa casquinha de siri Hum, que delícia Esse que já tá de noite E aí, meninas Vocês conhecem a Manuela Ramos Escritora viajante? É uma mulher maravilhosa Escritora, incrível Eu já gravei um vídeo com ela aqui no canal Falando sobre viajar sozinha O problema que foi logo no comecinho da pandemia O timing errado ali E aí, não sei se vocês chegaram a ver Mas vejam que esse vídeo vale muito a pena Ele tá muito bom E aí, a Manu mora aqui em Boipeba Hoje em dia E aí, a gente se trombou esses dias na praia A gente trocou uma ideia Sobre Dona Genise Dona Genise é uma mulher Que promove uma roda de samba Só de mulheres aqui na ilha Maravilhosa Eu ainda não conheço E eis que hoje O aniversário da Dona Genise E aí, a Manu me chamou Para o aniversário da Dona Genise Então, a gente tá indo Vamos comprar umas coisas no mercado Para levar Porque tá rolando churrasco lá Vou colar de... Meio que de penetra No aniversário de Dona Genise Mas é porque eu quero muito, gente Que vocês conheçam a Dona Genise Porque pelo que a Manu me falou Essa mulher é maravilhosa E aí, a ideia dela é promover Essas rodas de samba aqui em Boipeba Então vamos, gente Vamos ver como é que vai ser esse babado Tem melhor que esperar Mas isso não esqueça que eu repita É bonita É bonita e é bonita Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Um novo dia Uma nova Boipeba Na verdade, agora eu tô em Moreré Vim na praia de Moreré Eu já tô aqui há um tempo, gente Mas eu tava com a ressaquinha Menina aqui ontem à noite Dei uma, né Dei uma abadalhada Aí, a ressaca pegou de jeito A ressaca me pegou Tentei escapar, não consegui Então eu já tô na praia há um tempo já Na verdade, menina Já almocei E praia é gostosa A gente chegou A praia tava quase sem água E aí, depois a Maré foi subindo Agora a Maré subiu tudo A Beatriz, gente Perdeu chinelo Mas já recuperamos chinelo, né, Beatriz? E o C? Qual você chama? Nicole Nicole Aí vocês estavam brincando A gente não tava brincando de quê? Que se a onda Tem que ficar ali na pedra Aí se a onda Molhar a gente Vai ser eliminado, entendeu? Entendi Então ninguém foi eliminado até agora Não Mas também aqui é meio perigoso Essas pedras aqui, não é não? Não Não? Pra quem não é acostumado, é Olha o Siri, tá tudo lá Tem um monte É, pra o Siri tá de boa Aí, inclusive, tem um monte ali Cadê? Aonde? Ah! Olha lá a onda aqui Vem, mamãe Vai Aí a gente vai ser tudo eliminado Quero ver, hein? Ó, vai eliminar os seis Cuidado Pronto Arthur de cinco anos Mas vai fazer seis, né, não? Nossa Meu Deus, contabilidade, Arthur Que arraso Segura a câmera aí Segura firme Deixa eu pôr aqui no seu pescoço Pra não cair A porta aqui? Isso Já tá filmando já Você pode andar com a câmera à vontade Aí você só conta pra onde você quer filmar Vai lá pra frente? Não, vai lá não Vai lá não Aqui tá bom Como que a porta aqui? Tá vendo? Já tá gravando É quando tá com esse botãozinho vermelho É porque tá gravando Não, não, não Não, não Não, não A menina já saiu Saíram, foram embora Não, não, não Não, não Não, não Não, não Um dos transportes que rola aqui na ilha é o trator, que é de fato um trator que tem aqui um negócio que ele puxa, mas é um tratorzão mesmo, que usa para se locomover, entre boipeba, moreré, e para a praia. E agora eu tô no trator, menina. E à noite eu fui na Casinha Latina, que é um espaço que tem muita comida boa, drinks, música, shows, e principalmente um espaço de resistência LGBTQIAP+. Eu recomendo demais. Um novo dia, uma nova boipeba. Bom dia, menina. Estamos aqui na praia de Amendoeira. A gente hoje resolveu fazer um passeio para ir na praia de Castelhanos. A gente alugou um quadriciclo com o Murilo, depois eu vou apresentar a vocês o Murilo. É um passeio de dia inteiro, custa R$150 por pessoa. Mas, para chegar a essa praia de Castelhanos, tem que pegar um monte de transporte, guia e barco e dar o mesmo preço. E é uma praia incrível. E aí no caminho ele parou nessa praia aqui, que é a Amendoeira, que é isso aqui, gente. A maré tá baixa agora, mas ela vai subindo ao longo do dia. Daí por isso que a praia tá meio seca, com pedação. Mas o Murilo falou que isso aqui é tudo piscina natural. Eu não sei ainda direito o conceito de piscina natural, mas basicamente é um pico que tem água muito limpa, é muito bichinho e coral e peixinho e coisa linda da vida, entendeu? Meu Deus, é caprichado, né pessoal? Mas é mais lindo esse lugar, eu tô assim, empassada com esse lugar. É muito lindo! Menina, que aqui na praia de Castelhanos, né, fiquei na coisa da Raipirinha, água fresca, sombra, rede. Nadei, comi pastel, aí não fiz imagem, fiz poucas imagens, vou fazer umas breves imagens aqui, só pra fazer aquela cobertura imagética. Gente, barraca do paraíso, o melhor caipirinha de cacau, hein? Tudo pra mim. Gente, esse aqui é Murilo, maravilhoso, que faz passeio de quadre. E aí é só chegar na ilha e te procurar, né, Murilo? Só pra contar do mínimo, passeio massa aí. Beleza, então, valeu! Música 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 Legenda por Sônia Ruberti